A deleza escondendo, a deleza escondendo aí, olha Betinho, olha aí Aí vamos desembarque do, desembarque do Expresso da Paz, olha aí a Shirley A Shirley e a Dena aí, todo mundo descendo aí, desembarcando A Ana Carla, a galera toda aí, a Sofia Aí, a vantagem de vir no Expresso é o seguinte, não molha o cabelo, não suja a calça, né? Olha a louro aí, quem foi que disse que o meu filho não tem louro? E daí tá do jeito, viu? Às vezes ela se confunda um pouquinho, mas é inteligente Jéssica, Jéssica, dá um olho aqui, nós filmamos a moto da Adriana ali Pra te levar lá Aí a Dani, a Betinha aí, já com a comida aí Jéssica, vem cá, vem cá galera, vem cá mostrar um negócio pra vocês aqui Vem cá, Jéssica, vem cá, a moto da Adriana é essa daqui, ó Tá? Essa aqui, ó Mas se nem a pessoa reconhece, como é que eu ia reconhecer? Ó, a minha é essa, ó Essa aqui é a da Adriana A minha tu conhece, né? A da Adriana é essa aqui, ó Tu não vai trocar não, vai levar do povo não, tá bom? Mas eu tenho ela de parancinha É isso aí, a resenha é grande Estamos chegando aqui na escola Figueiras Lima, aqui na Bós-Ginéia Daqui a pouco vai começar o torneio aí E aí Gil? Oi galera Dá um olho pra nós aqui O Gil vem pra me ajudar aqui Se eu não fossem feminina aí Buscando mais uma conquista aí Mais superação, né? Força pra galera aí, viu? Um abração aí, pessoal Falou, Gil Não se esconda O povo não pode ver uma câmera que não precisa esconder, entendeu? Não, não, gosta de aparecedor Eu gosto de aparecerem Que sorteio Hã?